Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar os nossos materiais escolares. Gente, eu me chamo Daniela e essa é minha irmã Esther. Então eu vou mostrar meus materiais primeiro. Gente, esse mesmo eu personalizei. E ó, é folha normal, tá? Eu tenho que preencher esses dados aqui, dados pessoais. E gente, esse meu eu não personalizei, eu deixei assim e os dados pessoais são assim e as folhas são normais. Gente, eu personalizei esse aqui mesmo e aqui tem os dados pessoais também. As folhas, gente, não são normais, são meio diferentes assim. Mas também dá pra usar. Gente, o meu eu personalizei como essa menina, vocês podem ver, tumblr. E nesse também, os dois lados, ficou muito bonito. Eu mesma personalizei, achei muito bonito. E os dados pessoais também. Gente, essa foi a minha inspetora que me deu de presente, que eu ganhei no concurso lá. E eu personalizei esses negócios aqui, ó, esses infantinhos. E por dentro, gente, o que eu mais gostei foi esses aqui, ó. Foi esses. E também tem dados pessoais. Gente, esse eu não personalizei, eu ganhei da minha inspetora. E, gente, olha aqui, ó. Ele vem com os dados pessoais, ó. Aqui, ó. Aqui. E as folhas são assim, ó. Vem até com o calendário de 2019, 2018. E as folhas são assim. Gente, eu também personalizei esse. Na verdade, eu personalizei todos. Então, eu gostei desse desenhinho aqui da arma e dessa boca. Porque ficou mais tumblr também. Eu amei. E as folhas também são muito normais, também, ó. Gente, também é incrível que esse caderno não tem dados pessoais. E também eu ganhei da prefeitura de Araçá-Leguama. Gente, esse é o que eu personalizei de duas amigas muito bonitas, gente. E aqui eu também personalizei de dois lados. E, gente, esse tem dados pessoais. Eu ganhei da prefeitura, como a minha irmã disse. E as folhas são assim. Gente, eu não personalizei esse aqui, não. Porque eu comprei lá em São Roque, na Americana. Esse é um baratinho. Eu comprei isso em 2016. Hoje a gente tá em 2017. 19 de dezembro. Gente, o meu caderno de desenho é esse, que eu amo animal. E, gente, esses todos os materiais é pra 2018. Mas a gente já tá se apressando. Vamos mostrar o lado ali. Gente, esse aqui eu comprei. Na verdade, eu não comprei, gente. Eu ganhei da prefeitura também. Ó, gente. Ó aqui, ó. As folhas são normais, ó. Como papel sofite. Gente, agora eu vou mostrar meu estojo. Não, ainda tem o meu, ó. Ó, gente. Esse é do Zichester Supernatural, que eu ainda tenho, ó. As folhas são assim, ó. E, gente, vocês não acreditam. Por último, tem essas folhas quadradinhas aqui no sexto ano. A gente vai usar. Oi, gente. Agora eu vou mostrar meus lápis de cores. Olha o tanto. Eu tenho 50 aqui no total. Ainda tenho mais aqui. Gente, a cor minha predileta é azul bebê. Ó. Azul. E, gente, agora eu vou mostrar as canetas. Não, deixa eu mostrar primeiro os meus lápis. Gente, ó. Caneta é mate. Popper é mate. Ó, gente. Os meus lápis, eu tenho também no total. Você tem quantos? 50. Eu também tenho 50 ali aqui, ó. É a minha cor predileta é... É... Não, esse é meu. Que? Você tá doida? A minha cor predileta é vermelho. Que eu tenho mais, ó. Tem... Deixa eu ver quantos vermelhos eu tenho. Eu tenho três vermelhos. Não, quatro vermelhos. Eu adoro muito. Nossa, essas canetas dela. Hein? Gente... Essa aqui eu comprei ontem. E essa aqui eu ganhei faz pouco tempo. E essa aqui é particular, gente. Muito particular pra usar na nova escola que eu vou estudar. Mas é particular também na escola. Olha, gente. As minhas canetas. Eu tenho... Três azuis... Quatro azuis. Uma rosa. E... Duas vermelhas. E, gente. Eu tenho dois marcateços. Mas esse daqui... Eu vou jogar fora porque ele não presta. Mas esse aqui presta muito bem, ó. Aqui, ó. Agora mostra o seu apontador, Dani. Eu vou mostrar os meus apontadores. Olha aqui, ó. Minha cola. Minha tesoura. Meus dois lápis. Minhas canetas. O que aconteceu aí, bandicão? Não. Canetas. E minhas canetinhas. Gente, as grandonas que eu ganhei lá do ProEdge, como eu falei pra vocês. São todas, todas muito bonitas. Roxo. Azul. Marrom. Verde. Mais um verde. Azul. Azul. Ah, eu acho que eu já mostrei azul. Laranja. Rosa. Marronzinho. O que mais? Cor de pele. E só, gente. Olha aqui. Olha aqui. As cores. Gente, eu amo muito os meus materiais. Gente, eu tenho três borrachas. Três borrachinhas. Gente, hoje eu vou sair pra minha formatura da escola e talvez eu vou filmar pra vocês. Gente, tá tudo arrumadinho aqui. Eu vou arrumar. Gente, o caderno que eu mais gostei foi esse do Supernatural. E hoje vai ter as 20 e 50. Então tá 8 e 50. 8 e 50. Então, tô arrumando aqui. Tchau. 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 Acho que eu vou deixar aqui Não, não vai dar Não, aqui também não vai dar Aqui vai dar Sou muito louca, gente Essa caixa desmontou E agora? Onde eu vou deixar isso? Opa, vai papai Gente, tô arrumando minha mesa aqui Que tá uma bagunça da merda Opa, desculpa Olha o desinfetante que acabou Meu Deus Nossa, gente, tá uma bagunça aqui Melhor vocês nem olharem Não, aqui não Vai tapar aí Mãe, tá uma bagunça Tá uma bagunça aqui Tchau, pessoal